Há pequenas histórias que se podem contar nos largos, nas rotundas, nas ruas das nossas freguesias. As pequenas memórias de José Saramago, recanto do lagarto verde. A junta de freguesia da terra de Saramago conta aqui um pouco da história desta terra. Vamos ver, e antes disso vou lembrar-lhe, siga este canal, faça aí clique e siga a Soleia TV no Youtube, porque nós vamos dar a volta, vamos passear por Portugal e contar muitas histórias destas. Vamos ver este painel magnífico. Olhem para isto. É que não é só uma pintura, é a realidade, é uma fotografia. As pessoas que aqui estão existiram, aqueles que por aqui passam hoje, olham e identificam esta gente. Isto podia ser um exemplo que devia ser seguido noutras juntas de freguesia, e mortalizar os mais antigos com as fotografias que existem, e colocá-los em painéis, nas nossas ruas, nas rotundas, nos largos, e dar-lhes, assim, uma nova vida. Pou-os sempre na nossa memória. Olha, aqui está o Saramago a contemplar o Tejo. Estão a ver? Esta ideia podia ser seguida no país inteiro. E ao mesmo tempo, estão a ver? Na rotunda está uma máquina para recordar o trabalho. E aqui, no jardim, o jardim é decorado, digamos assim, com peças de trabalho. Estão ali mós. Está aqui uma peça, seguramente, que também tem a ver com moagem. Bom, eu não sei o que é isto, mas certamente que algum espectador vai saber e vai aqui colocar, não é? Vai aqui colocar, escrever. Vamos todos contribuir para a memória. Aqui fica um exemplo da terra de Saramago, a junta de freguesia da Azinhaga, concelho da Golgã. E os bons exemplos são para serem seguidos. Ora, imaginam lá, onde está a Saoia TV? Portugal é um país lindíssimo. Siga-nos no YouTube. Vamos passear por Portugal. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal. no YouTube. Tchau, tchau, tchau.